Música Sejam bem-vindos a mais uma aula do Educar em Casa. Eu sou o professor Matheus e hoje a gente vai tratar de operações com conjuntos dos reais. Essa é a nossa segunda aula. Seria bom que vocês revisassem a primeira aula em que eu falo de conjuntos dos naturais, conjuntos dos inteiros, conjuntos racionais e dos irracionais. Bom, essa aula tem como objetivo fazer com que o aluno reconheça os números reais e consigam fazer as quatro operações matemáticas com eles, que é adição, subtração, multiplicação e divisão. E também hoje a gente vai tratar sobre potenciação dos números reais. Bom, o que são os números reais? São todos os números irracionais com todos os números racionais que formam o conjunto chamado de reais, que é representado por essa letra R aqui. Bom, logo, todo número racional ou irracional é um número real. Lembra o que é um número irracional? Um número racional é um número que eu posso transformar em uma fração. E um número irracional é um número que é um número decimal e que eu não consigo transformar em uma fração porque ele não é uma dízima periódica e não é um número exato. Bom, aqui um exemplo de como os números reais englobam todos os conjuntos numéricos. Ele engloba o conjunto dos naturais, que é tratado por N. Ele engloba os números dos conjuntos dos inteiros, que é mostrado pela letra Z aqui, que é esse conjunto em amarelo. Ele engloba os conjuntos dos racionais, que é tratado por essa letra Q aqui, que é essa cor mais alaranjada. E ele engloba também os irracionais, que é essa letra I, esse conjunto em verde. Você vê que o conjunto dos reais, ele engloba todos esses conjuntos. Um exemplo disso é a reta numérica. Ó, repara, que na reta dos reais eu tenho números inteiros, eu tenho números racionais, eu tenho números decimais, que também esse menos 0,5 é um número racional, porque eu consigo transformar ele em uma fração. Menos 0,5 é uma fração menos 5 sobre 10, né? Aqui também, ó. E você vê aqui que eu tenho um número irracional. Eu não consigo transformar esse 1,4142 em uma fração, porque ele é uma dízima não periódica. E eu não consigo transformar ele em uma fração, por isso que ele é um número irracional. Mas você vê que a reta numérica real, ela engloba todos esses valores. Bom, a gente vai ver algumas propriedades que eu posso fazer com os números reais. Se vocês verem na última aula, tem alguns conjuntos numéricos que eu não posso fazer todas as operações matemáticas. Nos conjuntos dos reais, eu posso fazer a comutativa, sendo A, B e C números reais, eu tenho aqui um número A somado com o número B, é a mesma coisa de eu somar um número B com o número A. Um exemplo disso, aqui, eu somo 2 mais 5, é a mesma coisa de eu somar 5 mais 2. O elemento neutro, se eu somo um número A, qualquer, com 0, vai dar A, que é a mesma coisa que eu somar 0 com A, que também vai dar A. Essa é outra propriedade. Um exemplo disso, se eu somar 2 mais 0, é igual a 2, que é a mesma coisa de 0 mais 2, que também vai dar 2. Outra propriedade é a associativa, que eu tenho, entre parênteses, um número A somando o número B, fecha parênteses, somando o número C. Eu posso alterar a ordem dessa soma, somar um número A, qualquer, com outro, entre parênteses, um número B mais C. Lembra que o parênteses tem precedência, eu resolvo primeiro o que está dentro do parênteses. Um exemplo disso é aqui, eu tenho o número 2 somando o número 3, eu resolvo essa operação aqui primeiro, porque o parênteses tem preferência na expressão. Então, aqui, eu somando 2 mais 3 e fecho parênteses mais 4, é a mesma coisa de eu colocar esse 4 dentro do parênteses aqui, como eu fiz aqui do outro lado, e somar 2 mais 3 mais 4, vai dar o mesmo resultado. Quanto é que dá aqui? Aqui vai dar 2 mais 3, dá 5. 5 mais 4, 9. Que vai ser a mesma coisa de 2 mais 3 mais 4, dá 7. Quanto dá 7 mais 2? Dá 9 também. Então, tanto faz eu alterar a ordem dos números aqui. Não vai mudar o resultado. Outra propriedade é o elemento inverso aditivo. O que seria isso? Se eu tenho um número A e eu somo com o inverso dele, que seria ele negativo, vai dar 0. Como um exemplo disso aqui, temos 1, que eu somo com menos 1, vai dar 0. Isso aqui, você poderia pensar assim, eu tenho 1 real e uma dívida de 1 real. Se eu pagar essa dívida, eu vou ficar sem nada. Vou ficar com 0 reais. Bom, a propriedade da multiplicação. Agora vamos ver a propriedade da multiplicação. A comutativa. Eu tenho, se eu multiplico um número A qualquer com um número B qualquer, sendo ambos reais, é a mesma coisa de multiplicar um número B com um número A. Inverter a ordem. Um exemplo disso é se eu multiplicar 1 vezes 2, que vai dar a mesma coisa de 2 vezes 1. Ambos os lados da equação vai dar 2. Aqui, 1 vezes 2 dá 2. E 2 vezes 1 também dá 2. Eu posso inverter a ordem. O elemento neutro. Se eu multiplico A por 1, é a mesma coisa de multiplicar 1 por A. Um exemplo disso é 2 vezes 1 também e 1 vezes 2. Associativa. Se eu tenho um número A, multiplica um número B reais entre parênteses, que multiplica o número C, é a mesma coisa de trocar a ordem dos fatores. Olha, o A está vendo entre parênteses, aqui eu tirei ele do parênteses e coloquei o C. Aqui eu fiquei com A vezes B vezes C. B e C entre parênteses. Um exemplo disso, eu tenho 1 vezes 2 vezes 3. Eu posso tirar 1 do parênteses, como eu fiz aqui do outro lado da equação, e acrescentar o 3 dentro do parênteses. Então, eu fiquei com 1 vezes 2 vezes 3. Aqui, 1 vezes 2 dá 2. 2 vezes 3 dá 6. Então, eu resolvo sempre o primeiro que está dentro do parênteses. Aqui, o primeiro lado deu 6, não foi? O segundo lado também tem que dar 6. 1 vezes 2... Aqui, o primeiro entre parênteses. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 1, 6. Ambos os lados da equação deu 6. A outra propriedade é o elemento inverso multiplicativo. Um exemplo disso é um número real A que multiplica uma fração 1 sobre A. A pode ser qualquer número real. Se A for 1 aqui, A também tem que ser 1 aqui. Se A for 2, A também é 2. A nunca pode ser 0. Por que não pode ser 0? Porque não existe uma fração cujo denominador é 0. Esse resultado não existe. Então, vocês lembram como se resolve a multiplicação de um número por uma fração? Um número real por uma fração? Então, isso aqui é resolvido da seguinte forma. Você tem um 1 imaginário aqui debaixo do A. Então, isso aqui se transforma em uma fração A sobre 1 que multiplica uma fração 1 sobre A. Então, eu multiplico o de cima pelo de cima, numerador por numerador. Então, A vezes 1 dá A. E aqui tem um 1 imaginário embaixo que eu multiplico. 1 vezes A que dá A também. Então, eu fico com a fração A sobre A. A sobre A é 1. Se A, por exemplo, se A for 2, então eu vou dividir 2 por 2 que vai dar 1. Se A for 3, eu vou dividir 3 por 3 que vai dar 1. Um exemplo disso aqui é 2 que multiplica a fração 1 sobre 2. 2 vai multiplicar esse 1 aqui. Então, 2 vezes 1 vai dar 2. Tem um 1 imaginário aqui embaixo que eu multiplico 2 por 1 imaginário que vai dar 2. Então, eu fico com a fração 2 por 2. 2 dividido por 2 é 1. Bom, outra propriedade é a distributiva da multiplicação em relação à adição. Se eu tenho um número real A que multiplica uma soma entre parênteses de B mais C, isso aqui vai ser resolvido da seguinte forma. Eu vou pegar o A e multiplicar por B. Então, vai fazer A vezes B, como está aqui. E vou fazer o A vezes C, como está aqui. Mais A vezes C. Eu repito o sinal. De novo, eu vou fazer o chuveirinho aqui. A vezes B, que é o que está aqui. mais, repito o sinal, A vezes C, que é o que está aqui do outro lado da equação. Um exemplo disso é, eu tenho 2, que multiplica 3 mais 4, entre parênteses. E eu vou fazer o chuveirinho. 2 vezes 3, que é o que está aqui. Repito o sinal que tiver aqui, entre parênteses. E eu vou fazer 2 vezes 4, que é o que está aqui do lado. Olha. Bom, agora vamos ver as propriedades da potenciação. Sejam A e B números reais e M e N números racionais, temos. Essa é a propriedade da multiplicação de potência. Se eu tenho um número A elevado a um número M, qualquer, que multiplica o mesmo número A elevado a N, isso aqui vai me dar, eu vou repetir a base, que é igual, a base igual aqui, nesse caso é o A. Olha, eu tenho um A aqui e A aqui. Essa propriedade só se aplica nesse caso, em que as bases são iguais. Eu tenho A e A, então eu posso usar essa propriedade. Como é a multiplicação, a propriedade me diz que eu tenho que somar os expoentes. Então, um exemplo disso aqui é, eu tenho 2 elevado ao quadrado vezes 2 elevado ao cubo. Reparem que eu tenho 2 aqui e 2 aqui na base. Então, a minha base é igual, eu tenho 2 na base, 2 na base. Então, eu posso usar essa propriedade, porque as bases têm que ser iguais. Então, se as bases são iguais e é uma multiplicação, eu vou somar os expoentes. Então, 2 ao quadrado vezes 2 ao cubo é, eu repito a base, como está aqui em cima, repito a base e somo os expoentes. O expoente do primeiro, que é 2, que é o que está aqui, e o expoente do segundo, 3, que está aqui. 2 elevado a 2 mais 3, 2 mais 3 dá 5, então isso aqui é 2 elevado à quinta, ok? Bom, a propriedade da divisão de potência. Se eu tenho um número A elevado a M, que divide o número A elevado a N, eu vou repetir a base e subtrair os expoentes. Um exemplo disso é 2 elevado a 4, que divide 2 elevado a 2. Reparem mais uma vez, que as bases são iguais. A base é 2 aqui e a base é 2 aqui, então eu posso aplicar a propriedade. E a propriedade me diz que eu tenho que subtrair os expoentes. Então, o resultado disso aqui vai ser, eu repetir a base, 2, e subtrair os expoentes. O primeiro expoente é 4, 4, e o segundo expoente é 2, 2. Então, fica 2 elevado a 4 menos 2, que dá 4 menos 2, dá 2, e a resposta é 2 ao quadrado, ok? Bom, a propriedade de que eu tenho um número entre parênteses que multiplica outro, e tudo isso é elevado a M. Reparem, nesse caso aqui, A e B são bases diferentes. Então, o expoente M vai cair sobre cada um deles, ó. M cai sobre A, que fica A elevado a M, e M cai sobre B, que fica B elevado a M. Um exemplo disso, eu tenho 2 multiplicando 3, entre parênteses, elevado ao quadrado. Esse 2 aqui do expoente vai cair sobre cada um, ó. 2 cai sobre 2, que fica 2 ao quadrado, que é o que está aqui, e 2 cai sobre 3, que fica 3 ao quadrado, que é o que está aqui. Lembrando, mais uma vez, que A e B são bases diferentes. Então, essa propriedade se aplica nos casos em que as bases são diferentes. Bom, a próxima propriedade é, se eu tenho um número real A elevado a menos M, isso me mostra, esse sinal negativo me mostra que isso, na verdade, é uma fração, e que tem um número A elevado a M no denominador. Um exemplo disso é 2 elevado a menos 3. Esse sinal negativo aqui no expoente me mostra que tem 2 elevado ao cubo no denominador. Esse sinal negativo me mostra que isso aqui, na verdade, está embaixo no denominador. Se eu quiser transformar isso aqui de novo para cá, só é escrever 2 elevado a menos 3, que esse 1 do numerador some. Bom, e uma regra da potenciação. Todo número elevado a 0 é igual a 1. Isso vale sempre. Um exemplo é 2 elevado a 0, que é 1. Bom, aqui outra propriedade, que é conhecida como potência de potência, eu tenho uma potência que está elevada a outra potência. Eu tenho A elevado a M, que, entre parênteses, está elevado a N. Esse N aqui vai multiplicar com esse M. Então, eu tenho uma base, o expoente M, o expoente M é diferente de N. Então, eu vou multiplicar os expoentes, como está aqui do lado. Fica AM vezes N. Um exemplo disso é 3 ao quadrado elevado a quarta. Esse 4 vai multiplicar com esse 2 e eu vou repetir o 3. Então, fica 3 elevado a 2 vezes 4. O expoente multiplica o outro, como está na propriedade. A outra propriedade é a das raízes. Se eu tenho uma raiz de ordem M e um expoente N dentro da raiz, o que está na sombra aqui, imagina essa raiz como um guarda-chuva. Esse N aqui está na sombra, ele vai vir para o Sol. E o M que está no Sol vai vir para a sombra aqui embaixo. Então, eu fico com uma potência de base A, expoente N. O N veio para o Sol, está no Sol aqui em cima. E esse M aqui está na sombra, debaixo desse sinal da fração aqui. Então, se A for maior que zero, porque a gente ainda não sabe como resolver raízes de números negativos. Isso vocês vão estudar quando verem números complexos. Então, o exemplo disso é a raiz cúbica de 4 ao quadrado. O 3 está aqui fora da raiz. Ele vai passar para baixo e o 2 que está dentro da raiz vai vir para cima aqui. Bom, e agora vocês vão fazer os exercícios para fixar o conhecimento e tudo o que vocês aprenderam na aula. Bom, o primeiro exercício é, resolva. 3 ao quadrado entre parênteses elevadas a 5. Eu sugiro que vocês pausem o vídeo e tentem responder. A resposta disso é 3 elevado a 2 vezes 5. Usando aquela propriedade que a gente viu de potência de potência. O 5 multiplica pelo 2 aqui. Então, o 5 vem multiplicando o 2 e eu fico 3 elevado a 2 vezes 5, que dá 2 vezes 5, dá 10. Então, eu tenho a resposta 3 elevado a 10. Outro exercício. 8 ao cubo que multiplica 8 elevado a menos 2. Sugiro mais uma vez que vocês pausem o vídeo e tentem responder esse exercício. A resposta desse exercício é, como as bases são iguais em uma multiplicação de potência, eu vou conservar a base, repetir o 8 aqui no caso, e somar os expoentes. Então, eu vou ter 3 mais menos 2. Então, eu tenho mais e menos. Mais vezes menos, como vocês já sabem, é menos. Então, prevalece o sinal de menos. Então, eu fico com 8 elevado a 3 menos 2. 3 menos 2 é 1. Então, eu tenho 8 elevado a 1. 1, 1 eu não preciso colocar no expoente. E assim se encerra mais uma aula do Educar em Casa. Eu usei como referência para essa aula o livro Matemática, da Editora Moderno, e o Caderno do Futuro, da Editora IBEP. Ok? Até mais!